Olha, isso pra nós é uma alegria enorme, né? Poder resgatar os Jogos da Melhor Idade, poder trazer os 79 municípios pra dentro desse espaço de disputa, mas acima de tudo de confraternização, de entretenimento. Eu acho que esse mostra ali, você nos Jogos da Melhor Idade, a alegria da pessoa idosa em poder disputar esses jogos, poder fazer ali uma disputa saudável. O Estado investe e a gente agradece muito aos parceiros também que têm colaborado com a execução desses Jogos em novembro. Temos 20 municípios inscritos, a gente espera agora que tenham mais municípios inscritos e trazer os idosos dos 79 municípios pra essa grande confraternização que será os Jogos no mês de novembro.